E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre a web novel e a light novel de Tensei e Chitar Slime Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes Todas as diferenças citadas nesse vídeo serão apenas do arco do confronto do demônio e do santo Tanto da light novel quanto da web novel Citarai somente os eventos principais que ocorreram nos dois E vamos começar com os eventos que ocorreram no reino de Farmas Na web novel os eventos ocorreram diferente De primeiro o rei apareceu na caixa todo desconfigurado E logo os magos usaram a poção E o rei logo voltou ao seu estado saudável E as seguintes ações que teve somente foi todos os nobres e conselheiros Discutindo sobre como lidar com o Rimuru e a compensação que ele pediu E como todos não queriam lidar com isso, eles teve que pagar E logo depois o rei morreu e o reino de Farmas caiu E o Iomo assumiu o reino como o seu novo rei E bom, na light novel ocorreu bem diferente Primeiro quando o rei apareceu dentro de uma caixa desconfigurado Todos os magos e médicos do reino tentaram de tudo Para fazer ele voltar ao normal Mas eles não conseguiram Também teve o Bispo e o Razem que voltaram para o reino junto E eles nesse momento eram subordinados do Diablo Onde o Diablo armou todo aquele plano para ir ao seu favor Para que todos caíssem como ele queria Fazendo ir na direção que ele queria Logo depois o Iomo apareceu e o Diablo também como seu mordomo Só foi bem depois que ele usou a poção de Rimuru Para fazer o rei voltar ao normal E nesse ponto até o próprio rei estava em suas mãos Mas ao invés do reino de Farmas cair como aconteceu na web novel E o Iomo assumiu como rei O irmão do rei Quem se tornou o próximo rei E o antigo rei saiu do trono e se mudou para outro território Como o Iomo sendo seu guarda-costas Amando do Diablo E tudo isso ainda fazendo parte do plano do Diablo Outro evento que ocorreu na light novel Que não ocorreu na web novel Foi os eventos que ocorreram no reino sagrado de Rubérios Na web novel não mostrou tanto esse reino Se não me engano só foi citado mais sobre Rubérios No arco do despertado herói E no fim do arco na grande guerra tema Bem no início Quando foi mostrar um pouco desse reino Foi quando o rei apareceu com a mensagem do Rimuru Para Renata Rei não tinha um acordo com o Diablo E apareceu na frente dos cavaleiros templários Com a sua aparência diferente Que ele tinha Era uma fina camada de sujeira E roupas esfarrapadas cobrindo o seu corpo E diferente da mensagem curta que ele deu na light novel Na web novel ele entregou uma mensagem aterrorizante Para Renata e os templários Na light novel mostrou como a Renata foi subindo de cargo E como ela acabou descobrindo a verdadeira identidade do Papa Que era um vampiro E sobre o seu Deus que era a Lorde Demônio Ruminas Valentini Ela então acabou lutando com o Roy e o Lois E quase eles acabaram morrendo Mas nesse momento a Ruminas apareceu e salvou a todos Incluindo a Renata Nisso a Ruminas mandou ela ficar mais forte E desafiar ela de novo O que a Renata fez E ela lutou com a Ruminas Mas ela acabou perdendo E assim ela ficou ao lado de Ruminas Pois ela passou a acreditar no Luminismo Na web novel não mostrou nem metade disso Isso não ocorreu na web novel Nesse ponto na web novel só se falava do novo Lorde Demônio E a ressurreição do Dragão da Tempestade Nesse arco na web novel também teve uma pareação da menina dentro do caixão Que pertencia a Ruminas Aqui ocorreu que alguém tinha entrado dentro da câmara secreta de Ruminas E tinha levado seu caixão Na light novel nesse arco o caixão não tinha sido roubado Nesse momento também na web novel A Ruminas evoluiu sua habilidade luxúria para as modeus O que não aconteceu na light novel Também na web novel Quando Renata se preparava para enfrentar o Rimuru de novo Ela pediu a permissão para usar a espada aos sete sábios celestiais Já na light novel Ela já possuía a espada E fez uma reunião com seus cavaleiros Para ir lutar Foi quando os sete sábios celestiais apareceram O que a Renata não gostou Pois na light novel Ela não gostava nem um pouco deles Já no último evento mais importante que ocorreu nesse arco Tanto na web novel Quanto na light novel Foi o confronto final de Rimuru e Renata Na web novel Essa luta foi bastante intensa Começando com os subordinados de cada um Cada luta foi bastante detalhada Com os subordinados de Rimuru dando bastante trabalho aos cavaleiros de Renata Entre eles a batalha da Xion e do Reynold Os cavaleiros que estavam com o Reynold estavam reunidos para matá-la O que não funcionou A Xion acabou liberando seus poderes fazendo eles caírem de joelhos Já essa luta na light novel A Xion se segurou e tentou conversar com eles Mas no final acabou do mesmo jeito E a outra diferença que aconteceu na web novel Foi a luta do Soei com a Glenda O Soei acabou lutando com ela e a torturando Já na light novel Ele lutou com a Hitachi e a torturou também E na light novel não mostrou as outras lutas como mostrou na web novel E a outra coisa que também nesse momento aconteceu Foi a luta do Diablo com os demônios assassinos Na web novel O Diablo lutou com os templários E depois assistiu a luta de Renata e Rimuru Na light novel também só mostrou um pouco de cada luta Entre cada subordinado de cada um De Renata e do Rimuru E a luta de Rimuru e a Renata deles na web novel Foi bastante equilibrada E no meio dessa luta a X apareceu Para Renata e Rimuru E ainda livrou a Renata do controle da mente de Yuki Já na web novel os dois não lutaram tanto assim Como foi na web novel E a X não apareceu também Vendo que ela não conseguiria mais lutar com Rimuru Porque a sua habilidade única Não funcionava mais nele Ela fez uma proposta para ele Se ele conseguiria aguentar seu golpe mais forte O que Rimuru aceitou E ele acabou aguentando o golpe de Renata E ela então se deu por vencida E o outro evento que ocorreu na light novel Que não ocorreu na web novel Foi a pariação dos sete sábios celestiais Que apareceram no campo de batalha E acertaram a espada em Renata Ela se jogou na frente do Rimuru Eles foram atrás da Renata para matá-la Acusando ela de traição Mas felizmente Assim que a Ruminas soube Ela foi direto para lá Para ajudá-la A Ruminas então matou os sete sábios celestiais Por sua traição O que para mim foi uma surpresa Já que os sete sábios celestiais Na web novel não aparece muito E também eles lutam Ao lado de Ruminas no final da web novel Na grande guerra tema E também um pequeno evento Que ocorreu na light novel Que não ocorreu tão cedo assim Na web novel Foi o reencontro Da Ruminas Com o Veldora Na web novel Eles só se encontram Lá no final do arco Quando O Veldora vai ajudar Rubérios Que está sendo atacada Por Dragoel E seu exército E bom foi isso pessoal Os eventos principais Que ocorreram no arco Do confronto do demônio E do santo Da light novel E da web novel E deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu continue fazendo o mesmo Com os outros arcos De Tensei e Chitar Slime E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam De deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau Tchau